Outra pessoa idosa também morreu em um acidente que aconteceu na BR-262 entre a cidade de Manhuaçu e o distrito de Realeza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Levi Calais Gomes, de 66 anos, é a vítima fatal. A ocorrência aconteceu no local conhecido como Reta dos Colibris. O seu Levi pilotava uma motocicleta e, por motivo ainda desconhecido, ele bateu na traseira de um caminhão baú. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e tomou as outras medidas necessárias.